O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo O Monte das Formigas Ah, mas que belo dia para um piquenique real de fadas Babaplan, prepare a cesta mágica de piquenique Não posso, majestade O que não? Porque a cesta mágica de piquenique desapareceu Quer dizer que você perdeu As coisas não somem do nada Para onde foi a minha cadeira? Babá, não acho a minha varinha Pronto, um piano para entregar ao rei Ben, está pronto? Já vou, pai Vamos, Ben Temos esse piano para entregar no Pequeno Castelo Eu não quero me atrasar Isso mesmo, Ben Duendes nunca se atrasam E nós somos duendes Cadê minha corneta? Cadê minha corneta? Ben, você precisa cuidar das suas coisas Um bom duende nunca perde suas coisas Oh, para onde foi o piano? O que está acontecendo? Ah, formigas! Oh, é a nossa TV Por que as formigas estão pegando nossas coisas? Eu não sei Formigas, que absurdo Babá, planta, passa alguma coisa Está bem, vamos segui-las Para onde as formigas estão levando nossas coisas? Provavelmente para a formiga rainha Formiga rainha? Ela é bonita como a mamãe? É... Ela tem vestidos lindos e uma coroa brilhante? Não, a formiga rainha é um outro tipo de rainha É a minha corneta É a minha varinha Oi, tem a nossa TV As formigas estão levando todas as nossas coisas Sim, e as nossas também Para onde elas estão levando? Para a formiga rainha Babá, eu ordeno que vá conversar com esta formiga rainha Conversar o que, majestade? Ah, diga para ela parar de pegar nossas coisas Eu diria, majestade, mas não falo formigues É uma das línguas de inseto mais difíceis Depois do centopeiano O que precisamos é de alguém que fale formigues Gaston! Ótimo! A Joaninha sabe falar formigues Então Gaston pode ser nosso tradutor de formigues Agora vá, babá O Ben e eu podemos ir também? Sim, mas fiquem perto da babá Plum para que ela possa protegê-los Oba! Eu vou também para proteger a babá Plum E eu vou também para proteger o senhor duende Ah, esses túneis podem ser muito profundos, sabiam? Até onde? Elas podem ir até o centro da terra? Eu espero que não Meus pés já estão muito cansados Vamos por aqui Seria muito fácil nos perdermos nesses túneis É um labirinto É um labirinto Espero que a gente se lembre de como sair daqui Não se preocupe Eu sei como andar por labirintos Você pega toda a primeira curva para baixo E toda a terceira curva para cima Assim cruzamos qualquer labirinto Ah, é um beco sem saída Ou seria toda a segunda curva à esquerda Oh, estamos perdidos, senhor duende Que barulho é esse? Ah, formigas! Que sorte! Elas podem nos mostrar onde está a formiga rainha Gaston, diga Leve-nos ao seu líder O que elas disseram? O Gaston disse que elas nos darão uma carona Legal! Hi-hah! Vamos lá, vamos lá Ah, minha barriga! Isso é legal! Legal! Deve ser aqui que a formiga rainha mora Uuuuh! Oh, essa é a rainha? É... sim Ela é... grande, não é? É... Gaston, traduza para nós, por favor Saudações, vossa formiguesa Eu sou a Babá Flum E eu sou Holly Sou uma linda princesa fada E eu sou o senhor duende E eu, a senhora duende E eu sou o duende e bem Somos duendes! E você pegou a minha corneta E esta é a minha varinha É o piano do rei E a nossa TV E minha cesta mágica de piquenique Gaston, pergunte se podemos pegar nossas coisas de volta Acho que isso significa não Por que ela não quer devolver as nossas coisas, Babá? Ah, sabe-se lá Para que vocês querem todas essas coisas? Ela disse que é para comer Mesmo tendo um gosto horrível Por que ela está comendo se tem um gosto horrível? Isto não é comida, sabia? A formiga rainha disse Que elas costumavam comer os restos de piqueniques de pessoas grandes Mas as pessoas grandes não fazem piqueniques há muito tempo Por isso as formigas têm que comer qualquer porcaria que acham Isso não é porcaria É um delicado instrumento musical que vão entregar para o rei Não é muito bom comer instrumentos musicais Sim, Ben Ela certamente é muito rude Gaston, não traduça isso Quando eu disse que você era muito rude Quis dizer que era muito esperta Ela não parece muito satisfeita Se você quer comida, posso fazer surgir com minha cesta mágica de piquenique O que gostaria de comer? Ela gosta de coisas doces Que tipo de coisas doces? Geleia? Eu posso fazer geleia? Cuidado, Babá Plum Nada de enxurrada de geleia Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo Cesta mágica, por favor Geleinha, geleião, mas muito não Você quer mais? Sem problema Cuidado, Babá Plum Oh, senhor duende Deixe de bobagem Geleinha, geleião Um pouco mais, então Babá Todas elas querem geleia Minha nossa Vamos ficar aqui o dia todo Vão ter que fazer muito mais Não, Babá Plum Mais, mais, mais Geleia A geleia está fazendo todo o caminho de volta Enxurrada de geleia Estou ouvindo alguma coisa O que é? Enxurrada de geleia O que estão gritando? Surrada e velha Surrada e velha é o quê? Enxurrada de geleia Enxurrada de geleia Eu peguei minha corneta de volta Peguei minha varinha de volta E as formigas conseguiram geleia suficiente para elas É, o piano ficou um pouco quebrado Ainda bem que não é o meu piano Na verdade, majestade É o seu piano Eu estava indo entregar no castelo Tudo bem, papai O som está lindo Desde que só toque canções com notas altas O piquenique na lua O guete dos duendes para controle da missão Em alguns minutos pousaremos na lua Muito bem, senhor duende O alvo de vocês é pousar no mar da tranquilidade Ótimo Assim que chegarmos à praia, vamos começar nosso piquenique Ah, babablam Pela última vez Nós não vamos fazer um piquenique Por que não? Porque esta é uma missão muito séria para a lua Mas pode ter um piquenique Todos prontos? Estamos prontos para ir aonde nenhum duende jamais foi Nem fada Ah, desculpe, Holly Estamos indo aonde nenhum duende nem fada jamais foi Olha como eu pulo alto Isso é incrível Muito bem, já chega de diversão Esta é a programação da missão Um, pousar na lua Feito Dois, fincar a bandeira Agora eu sou o rei da lua Fincar a bandeira Feito Três, voltar para casa Mas e o nosso piquenique? E você errou o pouso na praia E onde está esse mar da tranquilidade? Eu quero molhar os pés Ah, o mar da tranquilidade não tem água dentro dele É cheio de areia Mas onde é que os aliens vão quando querem nadar? Aliens? A Baba Plan disse que pode ter aliens na lua Isso é apenas conto de fadas Ah, um alien Ah, olá Aliens? Que legal Ah, que gentil Ele está dizendo olá Você fala alienês, babá Não Aqui é o controle da missão O que está acontecendo aí em cima? Nós encontramos um alien Incrível Este é um encontro para entrar para a história mundial É a maior coisa que já me aconteceu na vida Será que ele aceita um sanduíche de queijo? Baba Plum Nós não celebramos encontros históricos com um sanduíche de queijo Talvez os aliens possam nos mostrar onde fica a praia Não tem mar na lua Não tem mar na lua, apenas areia Ainda podemos montar castelos de areia É Bingo Não, não comecem a cavar na lua Vão perturbar os aliens Os aliens disseram que adoram montar castelos de areia Estou com fome Eu também Hora do piquenique Não Cesta mágica, por favor Ah, mágica Babá Plum Você está balançando sua varinha, por acaso? Eu não trouxe minha varinha, lembra? Não era permitido na sua missão, boba Ah, sim A propósito, a cesta mágica não precisa de varinha para funcionar É só pedir o que você quiser Cesta mágica, por favor Passa sanduíches de queijo e presunto Oba! Viva! E agora para a sobremesa Gelatina mágica Gelatina mágica! Ah, Babá Plum Não queremos outra enchente de gelatina Oh, pode deixar Babá Plum Eu quero que você pense com muito cuidado naquilo que está fazendo Pode deixar Cesta mágica, por favor Gelatina, gelatina O que está havendo? Essa não, esqueci de dizer não muita Ah, enchente de gelatina Babá É muita gelatina Oh, seus Ah, enchente de gelatina Gelatina O que está acontecendo? Ah, Babá Plum E mudou o mar da tranquilidade com gelatina Ah, Babá Plum Ah, Babá Plum Melhor eu fazer um pouco mais Esta é a gota d'água Esta é a gota d'água Não tem água no mar E não podemos comer comida Que tipo de piquenique? Isso não é um piquenique? Está certo Vamos para casa Você está certa É hora de ir Bom, é isso que eu estava falando Tchauzinho, aliens Tchau Tchau Gostei dos aliens Sim Eles são legais Todos se preparem para a decolagem Vou ajustar os controles para... O que foi? Pente de combustível vazio Ah, parece que estamos sem combustível O que quer dizer? Estamos presos na lua para sempre Oh, não O que? O que aconteceu? Eu coloquei combustível suficiente no foguete para chegar à lua Mas esqueci que tinha a volta Oh, Celos, mas que tonto É verdade, eu fui muito, muito tonto Tudo por causa de suas regras bobas Se tivesse deixado trazermos nossas varinhas Poderíamos usá-las para nos levar de volta Mas é claro que... Já teve mágica suficiente para um dia Com essa sua cesta de piquenique Foi sem querer que fiz tanta gelatina mágica Gelatina mágica, mas é claro Baba Plum, ouça Ouça com atenção Eu quero que coloque a cesta mágica dentro do tanque de combustível Por quê? Não temos tempo para perguntas Apenas faça Aqui fica o tanque, Baba Plum Agora peça gelatina a cesta mágica O quê? Mas você disse cheia de gelatina mágica, não lembra? Sim, eu sei o que disse Mas isso é uma emergência Tá bom Quanta gelatina você quer? Muita Ok O quê? Como isso vai ajudar? A gelatina sai da cesta mágica numa velocidade incrível Podemos usar a força da gelatina para fazer o foguete voar de volta para casa Se eu dissesse isso, você diria que era tolice Mas não é você que está dizendo, sou eu E o duende é seu sábio, é muito sábio, Baba Plum Admito que ele seja um pouco esperto Tá bom, vamos experimentar Cesta mágica, por favor Gelatina, gelatina Muita, muita, muita Ah, segurem-se Funcionou Viva! Fuguete para controle Estamos voltando para o pequeno reino Usando a força da gelatina Eles estão voltando para casa Senhor duende, faça o favor Pouse o foguete dos duendes no lago dos sapos Certo Onde eles estão? Eles estão lá Todos para trás, pessoal Lançar o bote Chegamos Sejam bem-vindos, Ben e Holly Voamos até a lua e voltamos A missão foi um completo sucesso Graças às maravilhas da inteligência dos duendes Graças à minha gelatina mágica Quê? Sem minha gelatina mágica, ainda estaríamos na lua Ora, ora, Baba Não vamos discutir esses pequenos detalhes Digamos apenas que a habilidade dos duendes nos levou à lua E a mágica das fadas nos trouxe de volta Viva! O Submarino dos Duendes Vossa Majestade Deixe-me apresentar o novo brinquedo da Fábrica dos Duendes O Submarino dos Duendes Ah, sim! Maravilha! E ele flutua? Se ele flutua? Claro que ele flutua Permita-nos fazer uma demonstração Escolhemos cuidadosamente este dia para testar o submarino já que não há outros barcos no lago Olá, camarada! É o Barba Vermelha! O Duende Pirata! E a Roo! Terra à vista! O navio deveria estar inclinado desse jeito? Talvez seja o peso de todo o tesouro Estou afundando! Abandonar navio! Abandonar navio! Maldição! Meu navio e meu tesouro foram direto para o fundo do mar! Que tristeza! Enfim, como eu dizia, hoje é o dia perfeito para testar o submarino sem nenhum barco no lago Mas e o tesouro do Sr. Barba Vermelha? Sim! Meu tesouro! Como vou pegá-lo de volta? Se ao menos tivéssemos um jeito de navegar embaixo d'água para procurá-lo É, bem pensado Enfim, voltando ao meu submarino, ele tem... O submarino! Podemos usar o submarino! Legal, Ben! Esperem! O submarino dos duendes é um brinquedo Não é para sair em aventuras Oh, então ele não anda embaixo d'água? Ele anda, sim Provavelmente vai afundar que nem uma pedra Não, não vai, não Ótimo! Então está resolvido! Capitão Barba Vermelha, nosso submarino está ao seu dispor Obrigado, Majestade Mas... mas... Vou precisar de uma tripulação Pois não, Capitão Barba Vermelha? Posso ir! E eu? É melhor eu ir também Qualquer problema, eu posso usar mágica para ajudar Não, Baba Plum Não pode haver mágica no submarino dos duendes Porque somos duendes E duendes não fazem mágica Isso nós já sabemos Polly, minha fiel amiga Você terá de esperar aqui Senhor duende, guie o submarino Pois não Bem, Holly, vocês dão corta Pois não, Capitão O que vou fazer? Ora, e você fica sentadinha só enfeitando minha pequena sereia Conheço este lago, já naveguei muito nele Você é maruxo? Eu fui o maruxo, mas não sou mais E por que não? O malvado Barry Quem é o malvado Barry? É apenas o maior O mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu Ele comeu nove barcos do papai Você perdeu nove barcos? Pensei que eu fosse um maruxo ruim Não sou um maruxo ruim É só falta de sorte que o malvado Barry seja tão grande E malvado Mergulhe, por favor, senhor duende Mergulhar, mergulhar, mergulhar Oh, é tão lindo Olha Onde? O que é? É o barco do Barba Vermelha Pelas barbas de Netuno é verdade Você avistou bem Por um momento achei ter visto o malvado Barry Oh, agora posso pegar meu tesouro de volta Vamos pegar e subir Eu não gosto aqui de baixo Eu adorei Todos os peixes e as flores E essa grande nuvem submarina Não existe nuvem submarina, amiguinho Macacos me mordam É um peixe É tão grande E parece malvado É o Barry? É ele É o malvado Barry Ele está indo em direção ao barco do Barba Vermelha Puxa vida Ele vai devorar Não Meu tesouro Vocês viram isso? Ele engoliu de uma vez Como se fosse uma uva Oh, mas que pena Já podemos ir então? Ir embora? Mas ainda não pegamos meu tesouro Mas agora não podemos fazer mais nada Nunca pensei que diria isso Mas a Baba Plum tem razão A menos que queira navegar para o estômago do Barry E pegar seu tesouro de volta Esta aventura está acabada Tem toda razão, minha panquequinha Para casa, Sr. Duende Pois não, Capitão Barba Vermelha Quem apagou as luzes? Ficou tudo escuro Onde estamos? Ah, devemos ter entrado numa caverna O Sr. Duende estava de papo Em vez de olhar para onde ia Eu estava parado Bem, estamos em um lugar estranho Não tenham dúvida E eu raspo a minha barba Se não estiver acontecendo alguma coisa escamosa Acenda as luzes, Sr. Duende Pois não, Capitão Tem um cheiro de peixe Que fedor Onde estamos? Olha, meu navio Tem outros barcos também Ah, é o Bunchy O barco que o malvado Barry comeu no último inverno Aquele é meu velho barco Trixie Bell E lá está Fifi E Miss Pupu Se todos esses barcos estão dentro do grande malvado Barry Então nós devemos estar dentro do malvado Barry Comi o tubarão, tem razão Estamos na barriga do grande peixe Isso explica o fedor Vejam vocês Todos esses anos eu tentei pegar o Barry E agora ele me pegou E como é que nós vamos sair daqui? Se conseguirmos fazer o malvado Barry abrir a boca Podemos navegar para fora Ah, muito esperto, Ben Só que como vamos fazer para que ele abra a boca? Talvez seja a hora de pedir um conselho a alguém Será que alguém aqui pode atender o celular? Não é meu celular Também não é o meu Ah, é o meu, tinha esquecido Alô? Ah, olá, Babá Plum O que foi? Eles têm uma boa notícia e uma má notícia Qual é a boa notícia? Eles acharam o tesouro Viva! E qual é a má notícia? Eles foram engolidos por um peixe gigante O quê? Eles estão bem Eu vou perguntar Por acaso o meu submarino está bem? Não está arranhado, está? Escuta, senhora inteligência Precisamos de ajuda Como podemos fazer o malvado Barry abrir a boca? Eu suponho que alguém precisa falar com o peixe A Babá Plum sabe falar peixês Ah, Babá Plum Você pode contar uma piada para o peixe E fazê-lo dar uma risada É uma ideia Uma ideia muito boba Mas é uma ideia Qual é o plano? Eu vou contar uma piada para o malvado Barry Para fazê-lo rir Que bobagem inútil! Foi ideia do duende ancião sábio É brilhante Todos de volta para o submarino Preparar para zarpar Qual será uma boa piada de peixe? Já sei! Funcionou? Eu não sei Talvez não tenha entendido Alguma coisa está acontecendo Acho que ele gostou da piada Força total à frente Pois não, Capitão Conseguimos O duende pirata Barba Vermelha e sua tripulação voltaram É um triunfo Viva! Então vocês pegaram o tesouro? Não Pegou seu barco? Não Então, de que forma essa viagem foi um triunfo? Bem, não estamos dentro do grande peixe Nesse caso, meus parabéns É uma pena o tesouro estar perdido Não está perdido Eu sei onde ele está E ninguém nunca irá achá-lo na barriga do malvado Barry É verdade Claro que sim Meu docinho de mamão verde Baba Plum Qual foi a piada que você contou ao malvado Barry? Foi Onde os peixes guardam seu dinheiro? Não sabemos Onde os peixes guardam seu dinheiro? No banco de areia Não é muito engraçada? Eu sei É uma piada meio sem graça Mas é que os peixes acham graça em coisas bobíssimas Eles têm cérebros bem pequenos Onde é que os peixes guardam seu dinheiro? Ah, já entende Guardam no banco de areia É brilhante Mas está tanto Ah caramba Não se faça Bir講am no banco de estrangement É que todas as outras coisas Legenda por Sônia Ruberti